Agora, no ar, o programa Tolerância Zero, com Barreta. Boa tarde, amigo telespectador. Estamos começando aqui pela TV Atalaia, mais um programa Tolerância Zero. Hoje, quinta-feira, não é? Todo mundo já contente, porque aí vem um feriadozinho, não é? Sexta-feira. Amanhã, não é, Lígia? Amanhã é o quê? Feriado de Manicipação Política de Sergipe. De onde? Da Bahia, não é? Dos baianos para cá, não foi? Certo. Boa tarde, meu amigo Peca. Tudo bem, Peca? Como é que está a namorada? Está bem. Hein? Está bem. Meu amigo Scooby-Doo, grande DJ, não é? Meu amigo Boca Virgem, meu amigo Reinaldo, nosso coordenador de palco. Boa tarde, meu amigo Torroi, meu amigo Gustavo, grande vendedor, corretor aqui na área de marketing, não é? Boa tarde, meu amigo Marcelo, boa tarde, Aloysio, Dandão, Coxinha, não é? Toda a equipe que faz a programação da TV Atalaia e o programa Tolerância Zero, não é? Vamos trabalhar? Dona Lígia, boa tarde. Vamos trabalhar? E vamos com a ronda de hoje na tela. O nosso Facebook já está aí pronto para vocês, não é? Estão começando agora, não é? Já estão ligados no nosso programa, então já sabe, você quer mandar sua mensagem em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, o Facebook do Barreto já está ligado agora aqui, viu? Então já sabe. Vamos lá, Lígia, e vamos com uma ronda de hoje na tela. Já foi, né? Já foi. Olha, apresentado na SSP, quatro elementos suspeitos de assaltos. Um deles é suspeito de assassinato de um policial militar dentro de um atopique em Monte Alegre. O delegado Jorge Eduardo fala sobre esta operação policial que vai continuar tanto na capital quanto no interior. Policiais, militar e civil realizaram na manhã de hoje uma operação na cidade de Propiar. Interior, capital, ninguém para não em operações. Preso Magno José dos Santos, de 21 anos de idade, não é? Porto ilegal de arma na Barra dos Coqueiros. Preso também Damião Cristian de Jesus, de 19 anos de idade. Suspeito de assalto a uma mercearia no bairro de Santa Maria. Também preso o Denisson Silva, de 27 anos de idade, suspeito de tráfico no Almeida de Tamadaré. Essas e outras notícias a partir de agora. Parem de comer que vocês comem demais no ar Tolerância Zero. Na tela, meu amigo Marcelo!